Fala minha rapaziada, como é que estão vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal, Emerson Easley, produtor musical, analisa as falas de Daniel Dial e acaba falando um pouco sobre o que é piseiro e pisadinha, vem entender. Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida, se tem um assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, esse é o assunto do Daniel Dial, onde ele deu uma entrevista ao Metrópolis e acabou falando que na concepção dele, o piseiro não é forró, e sim um ritmo singular. E aí, esse caso repercutiu bastante, como vocês sabem, no dia de ontem, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Taciso do Acordeon e seu empresário Giovanni Guedes deram entrevista a Léo Dias no Metrópolis e acabaram meio que respondendo o Daniel Dial, onde, segundo os mesmos, para ele, piseiro e forró é a mesma coisa, ou seja, o piseiro é uma vertente do forró. E aí, Ferreira, para vocês que sabem, Ferreira, ele sempre participa aqui do nosso canal, inclusive já trouxe uma entrevista com ele aqui, ele sempre é muito, ele é muito, sabe em algumas colocações dele, ele acabou falando o que é piseiro e o que é forró, que na concepção dele também, piseiro e forró são a mesma coisa. Enfim, eu vou mostrar o que ele falou, vale a pena ressaltar que eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição para vocês irem lá e conferir, ele também trabalha na página do Cabo Eto, onde ele dá algumas opiniões e tudo mais. Enfim, eu vou mostrar o que foi que ele falou. Fala, galera, eu estou aqui para deixar a minha humilde opinião a respeito de uma pergunta que mais uma vez vem à tona, o piseiro é ou não forró? E para responder essa pergunta com mais clareza, a gente precisa voltar um pouco na história, entender que o forró era o nome de uma festa que começou a acontecer nos anos 50. E nessa festa tocava-se chachado, tocava baião e outras vertentes. Com o passar do tempo, com a mudança que esse gênero veio sofrendo, o forró passou a seu nome a definir todas essas vertentes. Então, respondendo a pergunta, o piseiro é sim forró? É uma ramificação do forró? É sim. Mas também pode ser definido como forró ou como no forró, até porque ele anda junto com as outras vertentes que vieram antes. Essa edição, essas mudanças existem também em outros gêneros. Existe no rock, existe no metal. Por exemplo, se você pega a história do metal, você vai ver que o heavy metal foi uma das primeiras vertentes que surgiu. E com o passar do tempo, foram criando outras vertentes como o black metal, como o metal melódico, inclusive hoje o digente metal. Sendo que a geração do heavy metal não considera o digente metal hoje como o metal. Da mesma forma, no forró, é comum que as gerações forrozeiras mais antigas não considerem o piseiro como forró. Mas, pra mim, é forró sim, porque forró não se limita a uma vertente. Ele é o nome que define todas essas ramificações. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Ferreira dando seu ponto de vista sobre o piseiro e o forró. E aí, na concepção de vocês, piseiro e forró é a mesma coisa. Mas esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais. E assim, rapaziada, uma coisa é clara. Não há dúvidas que a pisadinha ou o piseiro é, sim, uma vertente do forró. Porém, a gente também tem que considerar as falas de Daniel Dial. Não é fácil meio que você se acostumar com a nova vertente que surgiu do forró. E aí meio que passou o gênero, o forró romântico. Porque se nós formos observar, o principal forró mesmo autêntico é o forró de Luiz Gonzaga, entre outros cantores. E aí veio Limão com Mel, aí veio Calcinha Preta, veio outras bandas com forró romântico, com guitarra e tudo mais. Ou seja, teve uma evolução aí. E agora, nesse exato momento, com o piseiro aí, o forró está passando por uma nova evolução. E não é fácil, claro, que isso atrapalha demais as bandas de forró romântico. Por exemplo, hoje nós vamos observar a grade de artistas aí nos principais eventos. Nós vamos ver Vitor Fernandes, Tacito da Cordeon, Zé Vaqueiro. E nós não vimos tanto bandas de forró romântico, ou seja, aquelas bandas que faziam sucesso de 2010 até 2017. Então, assim, é uma coisa muito complicada. E nós vamos ver essa discussão aí bastante nos próximos dias, nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas, enfim, rapazes, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Nesse caso, o seu comentário é super importante. Um abraço até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.